Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, curando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, Te adorarei Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Este é quem Tu és Este é quem Tu és Sei que Tu estás comigo Nos vales e nos montes Senhor Eu sei que Tu estás comigo Sei que Tu estás comigo Em todo tempo, em todo tempo Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Enxuga as lágrimas Estão nos corações Estão nos corações Tu és a resposta Jesus Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Deus de milagres Este é quem Tu és Este é quem Tu és Este é quem Tu és Deus e milagres Luz na escuridão Eu sei que Tu estás comigo Em todo o tempo, em todo o tempo Deus e milagres Caminho no deserto Sei que Tu estás bem perto Sei que Tu estás bem perto Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença Senhor Jesus Em Tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer 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 Em Teu amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença 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 Senhor Jesus Senhor Jesus Quero estar em Tua presença Quero estar em Tua presença Em Tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Eu me rendo ao Teu agir Em Tua presença Senhor 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 Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença 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 Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Meu anseio é Senhor Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Eu quero estar em Tua presença Já Em Tua presença Permanecer em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome Me chamou De novo De novo De novo nascer Em sua família O seu sangue O seu sangue O seu sangue Me encontrou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Santo Espírito Clama, papai O meu povo Eu soube Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pelo Espírito Clamo a papai A papai Abriu o mar pra eu passar por ele Perfeito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Abriu o mar pra eu passar por ele Perfeito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Oh, eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Tu tens sido E tu serás Tu tens visto E tu verás E tu verás Estres estrelas Moves o mar E sabes quem eu sou Tu tens sido E tu serás E tu serás Tu tens visto E tu verás Tu tens visto E tu verás Eu cair E tu cair E levantar E levantar Quando eu venho E vou Tu estás Olhar Firmas Firmas estrelas Firmas estrelas Firmas estrelas Oh, ooo, 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 ooo zaio Outra E nada se esconde no Teu olhar Aonde eu for, Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver E nada se esconde do Teu olhar Pra onde eu for, Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver E nada se esconde do Teu olhar Pra onde eu for, Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver E nada, nada, nada se esconde do Teu olhar Pra onde eu for, Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver Oh, oh 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 Oh, 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 sabes quem eu sou Oh, 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 oh Conheces o meu ser o mais profundo, o mais profundo O Deus que tudo vê, o Deus que nunca me deixa Pai de amor, Pai de amor, teus olhos estão sobre mim Pai de amor Sabes quem eu sou, no secreto do meu ser Tu me conheces Não somos órfãos Não somos órfãos Temos um Pai de amor Oh, 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 oh Oh, que sabe quem eu sou 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 Eu e o Senhor obercer sem igual Sou feliz, graças dou a Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor A vinda eu anseio do meu Salvador Que em breve virá me levar Oh, que sabe quem eu sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Oh, que sabe quem eu sou Em Tua presença, Senhor 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 Sou feliz com Jesus Jesus Meu Senhor Em Tua presença, 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 Senhor Enche os céus A criação Anuncia a beleza Criada Em ti Deus vivo Exaltado tu és O teu trono Seja acima dos céus Os reis da terra Se renderão aos teus pés Senhor O Deus que habita em luz inacessível A nós foi revelado em Jesus O único imortal e invencível Se assenta com o pobre E pecador Meu e todo poderoso Grandiosas são as tuas obras Oh rei das nações Justo e verdadeiro é o teu caminho Adorado és Deus vivo Adorado tu és Tua glória Enche os céus A criação Anuncia a beleza A criação Em ti Deus vivo Exaltado tu és O teu trono Está acima dos céus Os reis da terra Se renderão aos teus pés Se renderão aos teus pés O Deus que habita em luz inacessível A nós foi revelado em Jesus O único imortal e invencível Se atenta com o pobre pecador Deus todo poderoso Deus todo poderoso Grandiosas são as tuas obras Oh rei das nações Justo e verdadeiro é o teu caminho Deus todo poderoso Deus todo poderoso Grandiosas são as tuas obras Oh rei das nações Justo e verdadeiro é o teu caminho Adorado tu és Exaltado tu és Diga Adorado tu és Exaltado tu és Jesus Adorado tu és Exaltado tu és Jesus Adorado tu és Exaltado tu és Levante as suas mãos O Senhor diga Adorado tu és Exaltado tu és Ele é o teu caminho Só tu és Só tu és Só tu és Adorado tu és Exaltado Jesus 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 Adorado Aqui neste lugar Tu és Tu és Adorado Tu és Exaltado Só Tu és Jesus Adorado Tu és Exaltado Tu és Oh 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 Mais doce que o meu Melhor do que o vinho é o teu amor Tão amável és Perfume derramado é o teu nome Tua beleza é incomparável Tesouro desejável Tua comunhão Tua presença Fogo que consome Mais forte do que a morte É o teu amor Jesus 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 Amado Amado Tão amável és Perfume derramado é o teu nome Tua beleza é incomparável Tesouro desejável Tua comunhão Tua presença Fogo que consome Mais forte do que a morte É o teu amor Jesus 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 Amado Jesus 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 Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clama Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clama Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clama Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clama Amém Eu quero estar contigo Amado, amado, amado meu Jesus Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu mais quero Amado, 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 amado Eu quero estar contigo Amado, amado, amado Amado, 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 amado Eu quero estar contigo Amado, amado, amado Amado, 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 amado Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clama Amado, 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 amado Deixa o meu coração queimar Contigo Jesus 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 Deus Amém. 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 Tu és o único e meu primeiro amor O meu coração bate forte em mim Quero viver pra sempre assim Que o meu coração continue a queimar Quero viver pra sempre assim Quero viver pra sempre assim Em Tua presença, Tua presença Levanta as Suas mãos ao Senhor Declara o Seu amor a Ele nessa noite Porque Tu me amaste primeiro Eu Te amo Eu Te amo, Jesus Te amo, Jesus Com meu pequeno amor Eu Te amo, Eu Te amo, Eu Te amo Eu Te amo Quero Te amar mais e mais Oh, pra isso o Espírito Santo Revela-nos, Jesus Revela-nos, Jesus Revela-nos o amor Que nos conquistou Inesgotável O Teu amor por mim 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 Inesgotável Oh, é o teu amor, Jesus Amor que nunca falha Amor que nunca falha Inesgotável É o teu amor por mim Inesgotável O teu grande amor, teu grande amor Amor que me cura Amor que me salva Amor que me salva Oh, é o teu amor por mim Inesgotável O meu coração bate forte em mim Quero viver pra sempre assim Que o meu coração continue a queimar Quero viver pra sempre assim Tu és o único amor E meu filho Que o meu coração bateu Amor que nunca falha Que o meu coração bateu Amor que nunca falha Amor que nunca falha Rei do meu coração Seja a minha fortaleza Minha fonte eterna és Oh, minha canção Seja a minha fortaleza Rei do meu coração Rei do meu coração Seja o meu esconderijo Razão do meu coração Razão do meu viver Oh, minha canção Tu és bom Tu és bom Tu és bom Oh, tu és bom Bom Tu és bom Tu és bom Rei do meu coração Seja o vento a soprar Minha âncora no mar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o fogo a queimar A voz a ecoar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o vento a soprar Minha âncora no mar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o vento a soprar Seja o vento a soprar Seja o vento a soprar Oh, minha canção Oh, minha canção Tu não me deixa o vento a soprar Tu não me deixarás Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Não me deixarás Tu não me deixarás Tu não me deixarás Não me deixarás Não me deixarás Jesus, eu sei Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Pois tu és bom Tu és bom Tu és bom Tu és bom Eu confio em ti Pois tu és bom Pois tu és bom Oh, minha fortaleza Oh, minha fortaleza Oh, minha fortaleza Oh, meu esconderijo Oh, meu socorro certo Jesus, eu confio em ti Tu és bom Jesus, eu confio em ti Pois tu és bom Bom Tu és bom Tu és bom Bom Oh, minha fortaleza Tu és bom Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enlar, e Sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enlar, e Sua justiça prevalecerá. E Sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalável, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enlar, e Sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enlar, e Sua justiça prevalecerá. E Sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalável, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Para sempre, Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enlar, e Sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enlar, e Sua justiça prevalecerá. E Sua justiça prevalecerá. Arrependei-vos de crer de um evangelho, arrependei-vos de crer de um evangelho, Pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mal os seus caminhos, e o pecado adora suas obras, Pois em breve Jesus vem para nações julgar. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para nações julgar. E Sua justiça prevalecerá. Ele vem, Ele vem e Sua justiça prevalecerá. Ele vem, Ele vem e Sua justiça prevalecerá. 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 E Sua justiça prevalecerá. Aleluia! Alright! Aleluia! luxury幾天 3 Aleluia! 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 E Sua justiça prevalecerá! Aleluia. Aleluia! Aleluia!